A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal no programa Luz na Penumbra, estudando o livro O que é o Espiritismo? No capítulo 2, no capítulo 1 ainda, é o segundo diálogo com o cético. Na companhia dos amigos, no momento um está invisível, mas o outro está aqui de plantão. Nos abraça a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Isso, que Jesus nos fortaleça e nos inspire. Aloysio, nós vamos continuar o estudo dos fenômenos espíritas simulados. Na resposta de Allan Kardec, no quarto parágrafo. Lê a pergunta. Lá em cima, não é? Tá bom? Vamos. Não estará provado que fora do Espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Foi a pergunta que o visitante faz, que seria o cético. E Kardec começou a responder. Nós já lemos os três primeiros parágrafos, mas Kardec também faz uma pergunta indagando, não é? Na resposta, que ele diz assim. Por não ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Aí ele começa os argumentos. Você quer ler? Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o Espiritismo um golpe mortal? Isto é, numa simulação que foi feita de espectros, foi apresentada uma argumentação de que aquilo acabava com o Espiritismo porque demonstrava que o fenômeno espírita ou da manifestação dos Espíritos era um embuste, não é? Porque podia ser produzido como foi nessa engenhosa aparição dos espectros simulando um fenômeno espírita. E continua então Kardec, antes de pronunciar tão positiva a sentença, deve-se refletir que as acerções de um escamoteador não são palavras de um evangelho e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Quando nós imitamos alguma coisa, nunca nós estaremos com uma fidelidade total naquilo, sempre nós estaremos colocando a nossa percepção naquilo. Então, nós estamos, em realidade, enganando-o, quando na realidade essa interação entre os dois planos da vida é uma coisa real. É algo que ocorre pela manifestação daqueles que já estiveram entre nós e agora levam a sua vida no plano espiritual. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um falso brilhante, não é? Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buenaditia. O que é isso, hein? A Mirada entende disso. A Buenaditia, hein? Mãe Miranda? Pois é. A Buenaditia, eu fico imaginando que é aquela leitura de mãos e outras coisas, né? Outros recursos que eram usados para que o médio se concentrasse e daí pudesse fazer as suas colocações dentro de alguma inspiração. Era isso que eu acho. Espírito, essa questão 869, o que que diz lá? Vamos ler, então. Mas essas questões, né, de a Buenaditia e qualquer outra, o espiritismo, ele vem explicar o fenômeno. É, vem explicar o fenômeno. Ele não criou o fenômeno, ele vem explicar de uma forma racional, científica, como ocorre o fenômeno. Até porque a mediunidade, ela não é criação do espiritismo. Desde que o mundo é mundo, existe a mediunidade, existe a comunicação entre os chamados vivos e mortos, né? Os encarnados e os desencarnados. Você tem isso dentro de uma igreja evangélica, você tem isso dentro de uma igreja católica, de um templo budista. Segmentos pagãos também. É, o espiritismo não criou nada. Ele apenas explicou os fenômenos da natureza incompreendidos. Essa questão daqui da Buenaditia, certo? Isto é a leitura. Na realidade é a predição, né? A predição do futuro, né? E aí nós chamamos aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 869, que diz o seguinte, a pergunta. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? E a resposta que a espiritualidade dá é essa pergunta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então procuraria obstá-la que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas, muitas vezes, os acontecimentos que iam de sobrevir no curso da tua existência. Essa questão da leitura do futuro, da predição, etc., tem esses inconvenientes que nós encontramos nessa resposta que foi dada. Se nós conhecêssemos o futuro como vai acontecer, com a certeza do que vai acontecer, nós não obraríamos em nada, porque nós não podemos mudar aquilo que já é definido como vai acontecer. Então, isso tiraria de nós também uma coisa que é fundamental na nossa caminhada, que é o livre-arbítrio. Isso tiraria, obscureceria essa possibilidade que é o que vale nas nossas opções, nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Então, é muito importante que isto não nos é dado a conhecer por todos esses aspectos negativos que envolvem esse conhecimento antecipado de alguma coisa. Nada está definido efetivamente. Não existe o determinismo absoluto. Existe algo que vai acontecer, mas numa intensidade, num momento, que será função daquilo que nós já nos preparamos para aquilo. Se nós caminhamos no bem, aquilo será quase que eliminado do nosso caminho. Se nós não, aquilo será a fonte do nosso aprendizado. E nós não sabemos. Apenas semeamos hoje para colhermos amanhã. Vamos adiante? É, retiraria também o mérito do esforço empreendido para a conquista. Vamos continuar. Só a malevolência e a arrematada má-fé puderam confundir o Espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando ele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às Assembleias de Sabá, nas quais se espera o suar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Gente. Tem, não? Eu não me lembro dessa fase da minha vida. Vamos lá. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma apresentação de... E agora? O MacBeth. A representação de MacBeth. É uma peça teatral. Ah, sim. Ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou a cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer, Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu amigo, para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. É. Pois é. Continua aí, que a resposta é interessante. Algo comentário? Quer dizer, se você não busca na fonte correta, de uma forma realmente isenta, aprofundar um conhecimento, como é que você vai criticar? É o mesmo princípio que ele conversou antes com o crítico. Porque como criticar algo que você não conhece? Então a pessoa vai assistir uma peça e quer a partir daquela peça fazer um argumento. E ainda existe a predisposição. Você vai lá porque quer ver alguma coisa. E você está predisposto a ver e a entender e a raciocinar, a se convencer do jeito que você foi lá para encontrar. Então é uma coisa muito interessante isso. Está projetando aquilo que quer ver. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quer dizer, para você criticar, você não conhecer, você vai passar vergonha. Porque você vai usar argumentos completamente absurdos para quem conhece aquela ciência ou aquele fenômeno. Como é que qualquer um de nós aqui pode sair criticando uma religião se a gente não conhece o mínimo daquela religião? Se a gente não leu, se a gente não meditou, se a gente não conversou, não estudou. Então seria uma irresponsabilidade. É o que muitas pessoas fazem. Cometem atos levianos por falarem coisas que desconhecem, criticando algo que não teria condição nenhuma de criticar. E dentre aqueles sistemas que Kardec catalogou, eu acho que um dos mais ridículos é o do músculo estalante, que está lá no Livro dos Médiuns. É, existe essa abordagem, essa colocação que está sendo feita aqui desses fenômenos espíritas simulados, que é o tópico que nós estamos tratando. É muito importante que tenha sido esclarecido à época, porque o Espiritismo, quando surgiu, ele trouxe, na revelação, vários pontos que revolucionaram a parte religiosa. Porque até então, o homem era negado, vamos dizer, até a discussão, era negada a discussão de vários aspectos. E o Espiritismo, quando trouxe essa interação, esses fenômenos que ocorreram, e nós nos lembramos, né? O início do surgimento do Espiritismo, quando dos estalantes, ruídos, certo? Das mesas girantes, etc. Várias teorias foram criadas para justificar que aquilo era um embuste, certo? Podia até haver alguma ocasião em que isto estivesse ocorrendo, mas não o fenômeno em si fosse um embuste, porque era a negação dessa manifestação dos Espíritos dentro desses fenômenos que nós presenciávamos ali. Uma mesa que subia, descia, girava, etc., independente, certo, de ser fisicamente levantada. Ela se levantava, vamos dizer. E tem um aspecto muito interessante, porque Kardec era um magnetizador, né? E, dentro do magnetismo, Kardec entendia esses fenômenos, porque ele entendia... É uma coisa muito simples até para nós entendermos, né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Se nós pegarmos uma rolha e mergulharmos num copo d'água e soltarmos, ela imediatamente sobe a flora. Por quê? Porque é uma densidade menor do que a da água, certo? Então, ela sobe, certo? Se você envolver um objeto com um fluido qualquer, que seja menos denso do que aquele do meio ambiente onde ele se encontra, ele vai subir também. Então, isso, se nós enfocarmos dessa maneira, sob esse ponto de vista, o fenômeno das mesas girantes, nós vamos entender que elas, até pelo magnetismo, eram explicadas. Certo? Como é que ela subia, descia, girava, batia, essa coisa toda. E aí aconteceu um episódio muito interessante, porque Kardec, quando tomou conhecimento desse fenômeno das mesas girantes, mesas que subiam, desciam, se espatifavam, etc., para ele era uma coisa normal dentro desse raciocínio que nós acabamos de colocar aqui. E ele era um magnetizador. Ele trabalhava com magnetismo, com fluidos. Então, ele entendia isso. Agora, quando as mesas começaram a responder perguntas, demonstrava ali a presença de algo que tinha uma inteligência. E Kardec, então, mudou o seu comportamento, o seu ponto de vista. Ele emitiu um pensamento que foi muito interessante. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. E esta causa inteligente eram justamente os espíritos, que são os seres inteligentes da criação. O espírito. Ser inteligente da criação. Então, ele foi em busca de que inteligência era essa. E ele se deparou com os espíritos desencarnados que se manifestavam, tinham vontade própria, tinham uma personalidade, vamos dizer assim, e se apresentavam do jeito que eles estavam. E daí surgiu, então, essa necessidade de fazer perguntas, de obter respostas dessa inteligência que até então era desconhecida. Mas, para explicar essa inteligência, não admitindo que fosse uma inteligência extracorpórea, muitas coisas foram alegadas. E muitos fenômenos foram simulados. E Kardec, então, nessa abordagem que faz aqui, ele mostra que a simulação pode existir, mas nunca será efetivamente perfeita. E segundo, não é essa a proposta que a doutrina dos espíritos traz para nós. Isso mesmo. Vamos lá, tem o último parágrafo. Aqui conclui a resposta de Kardec. O Espiritismo, ele é muito, como é que eu posso dizer, respeitado, ainda que algumas pessoas do meio acadêmico, do meio científico, o neguem, né, por dizerem que não se trata de uma ciência, e nem que seja possível comprovar tais fenômenos, porque os nossos cientistas, a academia, seja em que área da ciência for, o grande questionamento deles é que os fenômenos espíritas não se enquadram dentro de uma metodologia científica atual. Isto é, não é possível para a nossa ciência, pela metodologia que é aplicada hoje para se reconhecer algo como científico, aplicar os fenômenos espíritas, a mediunidade, dentro de um laboratório. Mas, filosoficamente, eles reconhecem que a doutrina espírita fala a racionalidade, mas eles entendem que não podem tratar disso porque não é algo científico, e nem algo sujeito a uma metodologia científica. Evidentemente que há quem conteste, porque a nossa metodologia científica atual, ela precisa ser repensada. Vários teóricos defendem isso, cientistas, de que não é porque determinado fenômeno não se enquadra na metodologia científica que ele não seja real. Mas ainda estamos nesse momento em que há uma discussão aí de ordem filosófica, onde mesmo os ateus chegam a reconhecer que a doutrina espírita tem explicações que poderiam ser ditas racionais filosoficamente, mas que, na prática, não podem ser validadas pela metodologia da nossa ciência. É, porque a ciência, hoje em dia, ela tem como norma para aceitar um fenômeno ou uma experiência científica que esse fenômeno, essa experiência, ela possa ser repetida tantas vezes quantas cada um quiser e que terá os resultados sempre os mesmos. Então, essa é a metodologia que a ciência se utiliza para adotar uma determinada experiência como um conhecimento científico. E nós, como estamos tratando de inteligências que são individualizadas, nós não podemos ter a mesma resposta. É como se você pegasse em uma sala com 50 alunos e fizesse a mesma pergunta para todos eles, para cada um deles, nós vamos ter respostas que serão individualizadas, serão inerentes a cada um deles dentro do seu conhecimento, dentro do alcance daquela resposta mais consistente, vai mudar. Então, é a mesma coisa. Quando nós tratamos com os espíritos, nós sabemos que existe uma diversidade muito grande entre os espíritos. Já Paulo de Taço dizia nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Nessa multidão, nós temos aí várias salas de 50 alunos. Então, as perguntas que nós fizermos, nós teremos respostas que poderemos encontrar uma convergência, mas com colocações diferentes. Então, não serão iguais. As respostas não serão iguais. Kardec, quando dá a elaboração do livro dos espíritos, da codificação, da organização da doutrina dos espíritos, ele se utilizou de muitos médiuns, de muitos lugares, de vários países, com a mesma pergunta e obteve respostas que convergiam, não com as mesmas palavras. Porque é aquilo que nós vimos. na semana passada, nós vimos que vai depender do lugar, a maneira como nós vamos tratar e a resposta, até por diferença de idioma, de hábitos, de costumes, é uma série de coisas, de cultura. Então, mas o conteúdo, o cerne daquilo, o âmago daquilo, era o mesmo. Então, Kardec, com isso, conseguiu realmente organizar e codificar a doutrina dos espíritos. e é isso que nós podemos esperar de um fenômeno espírita que vai se reproduzir em vários lugares, mas com diferentes aspectos, muitas das vezes. E dito isto, o relógio é implacável, chegamos ao final de mais um programa, gratos pela sua audiência, e pedindo a Jesus que nos permita estarmos aqui semana que vem junto com vocês. Muita paz a todos. Se é para o bem, nós estaremos. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que Deus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bil Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1889. Irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sou Bil Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Estamos em março de 1859. Eu e meu parceiro de sempre, Renato Souza e nosso parceiro Chiquinho, Francisco de Assis. Renato, boa noite meu parceiro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Isso aí, estamos juntos sem antes convidarmos a todos a participarem do Clube da Fraternidade. Estamos em campanha profunda, né Renato? Para trazermos mais pessoas para o Clube da Fraternidade, que é o Clube da Fraternidade que impulsiona, que nos dá a possibilidade de estarmos aqui, de estarmos divulgando a doutrina, de estarmos adentrando a casa de vocês através das ondas do 1400 AM, através das mídias da casa, do Facebook, do WhatsApp também, através do canal no YouTube, através do site. E como é que eu faço, Renato, para estar inserido dentro do Clube da Fraternidade? Qual o telefone? 3386-1422, ele serve também como WhatsApp, mas você também pode acessar a aba do Clube da Fraternidade lá no site, rádio rio de janeiro ponto digital. Tem tudo lá explicadinho como é que você faz para ser mais um colaborador dessa obra, de divulgação dessa obra que ajuda tantas pessoas pelo mundo afora. Graças a Deus, perfeito. Acompanhe as lives, os ao vivos, através do Facebook, através do YouTube. No YouTube, compartilhe, clique, dê um likezinho, dê um joinha, se inscreva no canal da rádio, enfim, participe de forma ativa, todos os dias, se puderem, obviamente, compartilhando, comentando, curtindo, enfim, deixando sempre a sua impressão, que também é importante para nós, que é através das suas impressões também que a gente aprende também, não é isso, Renatão? Com certeza, super importante. Super importante. Dando continuidade aqui, nós paramos semana passada lá no senhor Ritotti, Ritotti, um chefe taitiano, algumas perguntas bem gerais, genéricas, já foram feitas a ele, e nós paramos na observação da pergunta número 8, que a observação diz o seguinte, vamos repetir, essa resposta é quase geral em todos os espíritos errantes, os que se acham mais avançados moralmente, acrescentam que se ocupam em fazer o bem, assistindo os que necessitam de seus conselhos. E entrando já de pronto na pergunta número 9, que diz o seguinte, de que maneira vos instruís, porquanto não deveis fazê-lo da mesma maneira que o fazias quando vivo? Resposta, não, trabalho o meu espírito, eu viajo, compreendo que isso é pouco inteligível para vós, sabereis com efeito mais tarde. Até ele mesmo aqui dá uma resposta dizendo que no momento nós não vamos conseguir compreender muito bem o que acontece, o que está se passando. E mais tarde a gente vai entender isso perfeitamente. Ele diz, trabalha o espírito e viaja, pronto, ponto. Ele está trabalhando o espírito de que forma? poderemos trabalhar o nosso espírito de várias formas. Sim, sim. Fazendo o bem, principalmente, caridade, instruindo. Cada um dentro da sua realidade. Sim, sim. O espírito no mundo espiritual ele evolui? Sim. Mas é aqui na vida corpórea que ele coloca em prática. Então ele está aurindo lá as instruções para a próxima encarnação e isso é particular de cada um. Exato. Carregando essa energia. Sim, sim, com certeza. Algum comentário é skin. É importante que ele tenha consciência de que o trabalho é necessário e há aperfeiçoamento de si mesmo. Exato, exato. Pergunta número 10. Quais as regiões que frequentais com mais boa vontade? Continentes? Ele pergunta, né? Não viajo mais sobre a vossa terra. Estejais bem persuadidos disso. Vou mais alto, mais baixo, acima, abaixo, moral e fisicamente. Vi e examinei com o maior cuidado mundos ao vosso oriente e ao vosso poente que ainda estão num estado de barbárie terrível e outros que estão poderosamente elevados acima de vós. Nossa, que resposta, né, Bill? Exatamente. Que resposta, que oportunidade de ver esses mundos, né? De ver o que acontece. E é interessante, não sei, me ocorreu algo aqui de dizer o seguinte, que o Espírito pode observar isso sem, entretanto, estar ali entre eles, mas observar a uma certa distância. Sim, sim. A uma certa proximidade, né, Bill? Sim, sim. Eu lembrei até do final de uma obra aqui que é uma obra espírita, é uma obra espiritualista, a gente nem vai citar nomes aqui, mas de uma, de um envio, de um indivíduo, de uma entidade com um companheiro que estavam viajando, viajando, vocês lembram de qual? E chegou um determinado momento e fala que não podemos mais seguir esse cometa. Exato. Era um cometa que eles estavam falando, o rastro do cometa. Não podemos mais segui-lo. Daqui em diante não podemos ir mais porque não faz parte daquilo ali, né? O espírito também, né, Renato? Na skin. Tem uma, digamos, uma fronteira, né, onde ele pode ir até onde ele pode ir, né? Os limites vibratórios, né, que cada espírito pode alcançar, né? Exatamente. Bem lembrado essa obra, né? Muito bem lembrado. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Agora qual mesmo? Número 11. Número 11, né? Sou eu que estou lendo ou você que está lendo? É você que está lendo a pergunta. Ah, eu estou lendo a pergunta e você está respondendo. Isso aí, quando a gente se perde aqui, né, pessoal? Não sei se dá para anotar, mas faz parte. O importante é a gente seguir em frente. Pergunta número 11. Dissestes que em breve reencarnarias? Sabeis em que mundo? Sim, estou ali frequentemente. Aí é que está, né? Começa o processo de reencarnação. Aí começa desde o momento em que o óvulo está sendo feculdado, começa um namoro. Exato. E você imagina o que acontece antes disso. Exatamente. E o período pré, né? Pré, né? Pré-preparatório, né? Isso, sem dúvida. Tudo tem um pré-preparatório, né? Exatamente. Você tem todo mundo. Olha, você vai reencarnar ali com esses espíritos aqui que já podem reencarnar com você e tudo mais. Você vai sofrer, entre aspas, já dizia o filósofo, né? Sim. As provas e expiações tais, né? Exatamente. Você vai... Enfim, vai ter tudo isso aí. Aí é nesse orbe aqui que você vai, tá bom? E o espírito, naquele momento, né? Enfim, uma grande maioria de vezes, né? De possibilidades, ele dá graças a Deus porque é uma oportunidade dele vir, né? Sim, sim. De ele vir, dele poder retornar aqui. Veja bem, nós estamos falando de espíritos que retornaram à pátria espiritual em condições diferentes de condições extremistas. Sim. Como suicídio, como uma série de situações que podem acarretar uma precaução, né? Um medo, tá? Desse espírito em retornar, né? E que aquela reencarnação seja até compulsória em alguns casos, né? O cara, às vezes, nem quer vir, não tem condições, não quer aquela forma, mas ele não. Ele vai vir de forma compulsória. E é interessante também porque sim, nele já estive várias vezes. A gente, como o Renato lembrou bem, existem círculos, né? Pessoas que hoje nós somos amigos, ontem fomos marido e mulher, ou irmã, enfim. Várias situações dentro de várias reencarnações. O próprio livro dos espíritos nos mostra que existem espíritos que não são daqueles ciclos. E eles se sentem até destacados da família. Eu não lembro agora, não vou lembrar qual é a pergunta, enfim. Mas está no livro dos espíritos. Eles se sentem destacados, mas é uma forma também da própria consciência puni-los, porque eles não utilizaram bem aquela oportunidade quando estavam no círculo deles ali, né? E não soube usar e acabou sendo a própria consciência uma punição para ele reencarnar fora do núcleo dele. Porque é dentro do nosso núcleo, das pessoas que encarnam conosco constantemente, é que nós vamos reparar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. E a Joana de Angeli diz que ninguém nasce na casa errado, no país errado, no corpo, sem ter uma necessidade. Então, invariavelmente, a gente reencarna com pessoas que têm algo conosco. E nós temos algo com elas também. Quando se isso se dá de forma irregular, que a pessoa reencarna fora do seu núcleo, é porque algo errado está ali. Porque se eu tenho problema com o Renato, o que eu vou fazer longe do Renato? Eu tenho que acabar com esse problema, eu tenho que cessar esse problema e é junto com o Renato. E é encarnado. É o Renato como meu pai, ou como minha mãe, ou eu como filho, ou eu como mãe, enfim, não importa. Quaisquer que sejam os laços afetivos aí, os graus parentescos. Mas nós temos que estar juntos no mesmo momento. não eu aqui e o Renato lá do outro lado do oceano, lá na Oceania, por exemplo. Isso não faz sentido, sim. Perfeito, né, Chiquinho? É, a consideração que a espiritualidade tem para nós é sempre para a evolução, né? E diversas circunstâncias, momentos ainda que não sejam até mesmo da mesma família, pode até ser uma relação entre chefe e empregado, né? Sim, bem lembrado. Trabalhadores de uma mesma empresa, ou às vezes, né, uma visita rápida de um técnico que te olhou atravessado e você não entende o motivo, o porquê, mas, enfim, a espiritualidade colabora e sempre coloca os dois para que haja reparação, se esse for o caso, né? Com certeza. E olha só, eu vou um pouquinho mais além, não é? Porque os espíritos sabem o que a gente está pensando, né? Estão nos observando, têm ligações conosco, muito embora, a gente está tratando de situações de reencarnar com espíritos afins, né? E afins não só pelos laços do amor, mas pelos laços da necessidade de reparação, das necessidades de criação desse amor, né? De elevação desse amor, né? Mas bem como outros espíritos que vão estar ao nosso lado, ou que estiveram ao nosso lado, podem perfeitamente se sensibilizar no momento em que a gente resolve e que a vida traz circunstâncias em que a gente deve retornar a pisar no lugar onde estivemos. Sim. Então, os espíritos se sensibilizam com isso, não é? E sabem, porque é o tal negócio, eles sabem das nossas necessidades, né? Eles sabem. e se sensibilizam quando você retorna a algum lugar. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, de 1859. Estamos aqui em março, dando continuidade agora na pergunta número 12, não é isso? Perfeito. Poderias designá-lo, designá-lo esse mundo, né? Onde ele vai reencarnar? Não. Oxe. Que curiosidade, né, gente? Que curiosidade. E a 13. Por que em vossas viagens negligenciais a Terra? Eu a conheço. Ele conhece bem. Exatamente. Ele conhece bem a Terra. Exatamente. Então, voltando na 12, né? Que a resposta foi não. Simplesmente. Para não deixar no vácuo, né? Aí, tudo. É, sem dúvida. Para que ele vai falar? E se não, tem alguns matizes aí. Por que? Para que, né? Tem uma série de coisas. E o que importa isso também? Exatamente. Não faz... Não tem relevância alguma. O importante é que ele vem. Exatamente. Isso que é importante. Exato. Para a gente, não. Para ele, sim. Sim. Mas para a gente, não. Por que essa curiosidade? Não é? Mas para ele, é importante ele saber onde ele vai. Sim. Mas para nós, não. Eu lembrei até agora, se eu não me engano, é a pergunta número 8, né? Que fala de que é Deus, né? O Kardec vai se aprofundando, os espíritos vão falando, não enveredeis por um labirinto no qual não lograrias sair, né? Sim. Se você souber o que é Deus, o que vai te tornar melhor? Pois é. No mínimo vai te tornar uma pessoa mais arrogante. Eu conheço Deus e o Renato não conhece, né? O Jiquinho. Eu sei o que é Deus. Pois é. Perfeito. É a inteligência suprema e pronto. Pronto. Né? Para que você vai saber detalhes de como foi, para que foi que ele reencarnou, em qual lugar, enfim. Isso aí não é relevante. Sobretudo para um coletivo, né, Renato? Claro. Com certeza. Sempre no coletivo, né? Quatorze, não é isso? Isso. Embora não viajeis mais pela Terra, pensais ainda em algumas pessoas que nela amastes? Pouco. É interessante essa resposta. São sempre respostas longas a dele, bem trabalhadas. É, nossa. Bem trabalhadas, né? Bem trabalhadas, demoradas. Enfim, e mostra também um pouco de, não vou dizer falta de paciência, talvez não, mas, enfim, eu acho que ele é muito objetivo, né? Um espírito bastante objetivo, né? Que está ali realmente só para coisas que têm algum sentido, né? Vamos à décima quinta. Não vos ocupais, portanto, das pessoas que vos dispensaram afeição? Pouco. 16. Lembrai-vos delas? Resposta. Muito bem, mas nos reveremos e espero pagar tudo isso. Perguntam-me se deles me ocupo. Não, mas não os esqueço por isso. Muito interessante. Esclareceu três questões. Exatamente. Esclareceu três questões. Precisa a paciência que a gente tem que ter de ler, né? Sim, sim, sim. Pouco a pouco, palavra por palavra, para poder entender, não é? É aquela questão importante que a gente fala, assim, ausência física não significa esquecimento. Não significa esquecimento. Ausência física não tem nada a ver com isso. Exatamente. Da mesma forma que ele sabe aqui e tem gratidão, né? A gente pode dizer isso de alguma forma por tudo que, pelas afeições, por tudo que ele recebeu e tudo mais, né? Sim. Então, ele sabe disso e sabe que um dia vai poder retribuir. Sabe que tem débitos aqui a pagar, né? É aquela coisa que a gente tem que ter confiança em Deus, né? Confiança naquele que está escrevendo, né? Sim. A tua história, que está... Muito embora somos nós quem façamos uso do nosso livre-arbítrio, não é? Mas tem a mão de Deus nisso, porque muitas das coisas que nos acontecem tem que ter a permissão dele. Sem dúvida, Renato. Sem dúvida. Não é, Francisco? Exatamente. Nada acontece sem que houvesse a permissão de Deus. Até o fio de cabelo, né, Renato? Sim. Não cai sem que Deus tenha conhecimento disso. Com certeza. Perfeito. Pergunta número 17. Não revistes esse amigo ao qual eu aludi há pouco e que, como vós, está morto? Sim. Porém, nos reveremos mais materialmente. Estaremos encarnados em uma mesma esfera e nossas existências se tocarão. Olha aí. Olha que interessante. É, olha, é impressionante isso. Porque aqui é a questão da lei de causa e efeito. Não é? Também. Se eu fiz o bem, estarei com todos que fiz o bem ao meu lado e vice-versa. Exato. Se eu me equivoquei na hora de fazer o bem, também estarei com eles. Na próxima reencarnação? Não sei. Sim. Mas de que isso importa? Importa. Exatamente. Importa que eu vou ter, sim, a oportunidade de reparar. Não é? Vou ter. A gente vai ter a oportunidade de reparar e de dar continuidade com todos aqueles aos quais você conseguiu engrenar o bem, engrenar-se no caminho correto. Sim. Você me falou agora uma coisa que me estartou aqui. E nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui. Da importância que nós temos nessa existência, né, Renato? Porque, dando sempre o nosso exemplo aqui, para ser bem claro, nós estamos aqui reunidos, né, na rádio, no posto, para fazer a nossa parte daquilo que nós nos comprometemos antes de encarnarmos. A espiritualidade encaixou essa oportunidade para a gente. Nós aceitamos. Se um de nós fizermos algo que comprometa essa experiência e essa proximidade aqui, como ele fala aqui, as nossas existências se aproximarão. As nossas existências aqui, a minha, do Chiquinho, a sua, se aproximaram. E nós estamos aproveitando. Mas imagina se um de nós não aproveitarmos essa oportunidade. Em que momento da nossa história nós teremos essa oportunidade novamente. Então, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, hoje, a gente pode estar comprometendo várias outras existências, porque vocês vão avançar. Eu vou ficar. E, sabe-se lá, quando vocês terão essa outra oportunidade de se encontrarem comigo novamente? Pois é. Então, a gente ratifica a oportunidade. Eu lembro lá do capítulo 22 do livro Jesus no Lar. O talismã divino. A oportunidade que é o dia atual, o momento atual, como Jesus coloca, o momento atual, o dia de hoje, como eu sempre digo, o dia como esse nunca houve e nem nunca haverá, que nós saibamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Porque é uma oportunidade, né, de nós nos refazermos. porque quando virá uma outra oportunidade, né, Renato? Perfeito, Bill. Perfeito. O momento é agora. Agora é a hora, né? E essa hora, ela é o tempo todo. E aquilo que o Kardec mesmo fala, né, num dos seus trocadilhos, né, quando você, a gente diz assim, ó, vou fazer depois. Ah, depois eu resolvo, já que tem outra vida. E ele diz assim, melhor resolver agora. Vai por mim. Exatamente. Exatamente. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, tem diversos apontamentos a respeito do aproveitamento do tempo. Mas uma me chamou muita atenção. É uma frase que ela diz, tempo e vento que passam não retornam jamais. Perfeito, Joana. Exatamente. E a gente lembra também do, do, há dois mil anos, né, Jesus para, para Públius, lentos, vai ser agora ou daqui a milênios? Pois é. Mais ou menos assim, não é assim, mas enfim, vai resolver agora ou daqui a milênios? Porque é o que nós falávamos aqui. Uma falha, uma vírgula que não for colocada agora pode reverberar muito lá para frente, porque todos, todos caminhamos para frente. Alguns estacionam. Se eu estacionar, meu amigo, o Chiquinho, o Renato, vão dar sequência à vida deles. Em que momento poderá ter essa outra oportunidade? Porque as pessoas, obviamente que o nosso futuro é preparado hoje, né, o nosso futuro vai depender do que nós fizermos hoje, mas há um esboço, há um esboço dentro daquilo que nós já temos de retaguarda perespiritual, de retaguarda daquilo que nós já fizemos de errado. Por exemplo, nós temos a nossa programação para essa existência. Nessa existência, a gente vai fazer XY no máximo. Acabou. As demais letras ficarão para a próxima existência. Perfeito. Mas se nós levarmos para a próxima existência saindo a letras dessa, em que momento a gente vai encaixar? Então, a oportunidade que nós estamos tendo hoje é, como diz o Lusanto, nada do que foi será igual o que a gente viu há um segundo, né? Tudo passa, tudo sempre passará. Então, meu amigo, o momento é agora. É a questão da água, né? A água que passou, né? Ela passou. Muito embora toda a água que passe seja feita das mesmas moléculas, mas aqui passou. Passou. É aquela história que eu falo para os meus filhos. E a Fernanda já perdeu um trem que já passou numa estação. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes, mas ela já perdeu um trem. Há trens que só passam uma vez na estação. Se você não pegar, meu amigo, é aquele chamado um abraço. Não pega mais. Então, esteja na estação porque quando o trem passar, você vai e entra. Porque depois é tarde, né, Renato? Depois é tarde. Pode dar mais trabalho depois, né? Pode dar mais trabalho depois. 18, não. 17? 18, né? 18. Hum, tá. Assim, 18. Agora é para fechar, né? Vamos 18 para fechar. E é? Dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Rapidinho. Nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo. Que é a última pergunta, na verdade, feita a ele. Nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo. Adeus. Trabalhai e pensai. Tem uma nota grande que não vai dar tempo de ler. Não vai dar tempo. Né? A gente vai ler essa nota no próximo programa. Inclusive, essa nota fecha o item, né? Sim. Do senhor Hitot, chefe taitiano. É isso aí. Bill, é contigo. Por hora, nós só agradecemos a presença de todos nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, por mais um encontro da Revista Espírita do ano de 1859. Eu me despeço aqui dos meus parceiros, Renato Souza. Grande abraço a todos. Francisco de Assis. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, pessoal. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL